O Mundo Perdido Livro de Michael Crichton Capítulo 46 O Ruído O Forge Explorer resvalava adiante em silêncio pela trilha na selva. Eles seguiam uma trilha de animais no cume acima do vale, descendo na direção do esconderijo alto no vale logo abaixo. Thorne dirigia. Ele disse a Malcolm. Você estava dizendo mais cedo que sabia por que os animais haviam se tornado extintos? É isso mesmo? Bem, eu tenho praticamente certeza de que sei. Falou Malcolm. A situação básica é bem simples. Malcolm remexeu-se no assento. Os dinossauros surgiram no Triássico, cerca de 228 milhões de anos atrás. Eles se proliferaram durante os períodos que se seguiram, o Jurássico e o Cretáceo. Foram a forma de vida dominante no planeta por mais ou menos 150 milhões de anos, o que é um tempo bem longo. Considerando-se que estamos aqui há apenas 3 milhões, comentou Ed. Olha, não vamos contar vantagem, disse Malcolm. Alguns macacos frágeis estão aqui há 3 milhões de anos. Nós não. Seres humanos reconhecíveis estão nesse planeta há apenas 35 mil anos, falou Malcolm. Esse é o período de que se passou desde que os nossos ancestrais pintaram cavernas na França e na Espanha, desenhando imagens de animais para invocar o sucesso na caçada. 35 mil anos. Na história da Terra, isso não é nada. Nós acabamos de chegar. E, é claro, há 35 mil anos nós já causávamos a extinção de espécies. Os homens das cavernas caçaram tanto que os animais se tornaram extintos em diversos continentes. Mas, costumava haver leões e tigres na Europa. Havia girafas e rinocerontes em Los Angeles. Caramba, há 10 mil anos, os ancestrais dos nativos americanos caçaram o mamute lanoso até a extinção. Isso não é nada novo, essa tendência humana é um fato, embora os cabeças de vento modernos achem que é tudo novidade. Você estava falando dos dinossauros, disse Thorne. Isso, os dinossauros. Enfim, durante 150 milhões de anos neste planeta, os dinossauros foram tão bem sucedidos que, no Cretáceo, havia 21 grupos principais deles. Alguns grupos, como os Camarasauros e os Fabrossauros, haviam morrido. Entretanto, a maioria esmagadora dos grupos de dinossauros ainda estava viva. Então, de repente, cerca de 65 milhões de anos atrás, cada um desses grupos se tornou extinto. E apenas os pássaros permaneceram. Então, a pergunta é, o que foi isso? Eu pensei que você soubesse, Ian, respondeu Thorne. Não, eu perguntei o que foi esse som. Você não escutou, não? Não, disse Thorne. Pare o carro, ordenou Malcolm. Thorne parou o carro e desligou o motor. Eles abriram as janelas e sentiram o calor abafado do meio-dia. Não havia quase brisa alguma. Prestaram atenção por algum tempo. Eu não estou ouvindo nada, não, ô Malcolm, disse Malcolm. Então, colocou a mão em concha ao redor da orelha e pôs a cabeça para fora da janela, escutando com atenção. Depois de um momento, voltou para dentro. Eu poderia jurar que eu escutei um motor. Um motor? Como assim, Malcolm? Motor de combustão interna? É isso? Isso. Malcolm apontou para o leste. Eu ouvi, soou como se viesse daquela direção, Ian. Eles prestaram atenção de novo, mas nada ouviram. Thorne balançou a cabeça. Não tem como nem imaginar um motor a gasolina aqui, Ian. Não existe gasolina para movimentar um deles. O rádio clicou. Dr. Malcolm? Era a Arby, no trailer. Sim, pode falar, Arby. Quem mais está aqui na ilha? Como assim, Arby? Como assim? Liga o monitor. Thorne ligou o monitor do painel. Captou a vista de uma das câmeras de segurança. Ela mirava o vale a leste, estreito e íngreme. Eles viram a ladeira de uma encosta, escura sob as árvores. Um galho bloqueava boa parte do ângulo, mas a vista estava parada, silenciosa. Não havia sinal algum de atividade. O que foi que você viu, Arby? Só olha! No meio das folhas, Thorne viu um traço de khaki, depois outro. Percebeu que era uma pessoa, meio caminhando e meio deslizando pela descida escarpada da selva na direção do chão lá embaixo. Uma estrutura compacta, cabelos curtos e escuros. Ah, quem diria! Disse Malcolm, sorrindo. Você sabe quem é? Sim, claro! Eu sei quem é! É a Sarah! Então é melhor a gente ir lá buscar ela, hein? Thorne apanhou o rádio e apertou o botão. Richard! Chamou ele. Não houve resposta. Richard, você está me escutando aí? Nenhuma resposta. Malcolm suspirou. Ah, ótimo. Não responde. Provavelmente resolveu sair para uma caminhada, indo atrás da pesquisa dele. E é disso que eu tenho medo, falou Thorne. Ô, Eddie! Solta a motocicleta e vai lá ver o que o Levine está fazendo agora. Ah, e leva um Lindstead com você, tá? A gente está indo lá buscar a Sarah. Fim do capítulo 46 O Ruído O Mundo Perdido Jurassic Park Livro de Michael Crichton Todos os direitos reservados ao autor da obra e aos tradutores. Este vídeo não é monetizado e é feito de fã para fã.